Eu posso estar aqui a ligar para os irmãos que começou a fazer agora e Deus vai tocar na mesma, na nossa vida. Porque Deus é Espírito. Eu sei que o Espírito não há distância para Ele, não há barreira para Ele. Ele é Espírito. Você está aí na sua casa, está aí quando você está no seu paro, aí na rua, aí na igreja. Shalom, shalom, graças a Deus, irmã. Eu estou bem, graças a Deus. Eu respendo pelo nome da Joselita André Rosa. Eu entrei aqui neste ministério em 2018. O que me fez eu entrar aqui neste ministério foi por causa do transtorno do meu filho. O meu filho quase, quase estava mesmo prestes para enlouquecer. e eu até fui para aqueles que dizem que são os donos da vida lá, tradicionalmente. Mas não salvou o meu filho. Mas quando eu entrei aqui, o meu filho já está curado. Quando cheguei aqui, eu também tinha aquela coisa ali que chamamos de... Eu tinha aquele espírito de curanderismo. Eu até já fazia aquele movimento todo, né? Mas, opa, graças a Deus, agora já não faço. Já estou liberta completamente. E minha vida mudou completamente neste ministério. Deixando essa parte de curanderismo, eu sofri uma doença por ter brigado com uma senhora da idade, essa senhora. Depois, essa senhora da idade mandou um feitiço para mim. Alergia e uma coisa, uma barra. Essa coisa estava aqui assim, já estava quase meio até aqui. Mas, no dia de... Dia 21 de dezembro de 2019, dia de Festival Gospel, eu recebi uma cura muito forte. Eu fui curada. Eu, aquela alergia... Fui para o hospital uma coisa de dois meses. Já me deram até... Já haviam me dado até a injeção por me dar comprimidos e a alergia não passava. Deram-me duas injeções e a alergia não passava. Mas, naquele dia do Festival Gospel, eu fiquei curada totalmente. Até aqui, ainda não tenho alergia, não tenho nada. Ontem, quando cheguei aqui... Então, entrei aqui, enquanto eu já tinha uma diarreia, quando começou o culto. Tinha uma diarreia e essa parte aqui doí. Mas, quando o Pai libertou, quando estava mesmo a libertar, eu recebi milagre de Deus. Eu fui curada, estou curada. Já não tenho diarreia, estômago também já não dói. Graças a Deus, muito obrigado. Ora, 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 pray. Ora, ora, ora. Fala com Deus. Fala com Deus. Ó. Tenho palavras para dizer a Deus, me falo. Só tenho apenas, o quê? Um agradecimento enorme a esse Deus do nosso Pai, apóstolo, no recrutado. Porque esse Deus é maravilhoso e está a fazer milagres muito fortes na minha vida. Então, palavras para dizer mesmo, irmã, me falta, mas apenas agradecer. Agradecer ao meu Pai espiritual, ao meu Pai amado, apóstolo Noro, e agradecer a esse Deus, em nome de São Jesus Cristo. E eu agora estou a andar nessas glórias todas, graças a esse Deus. Mas, quando eu estava lá no mundo, muita coisa estava mesmo tão complicada. Tudo, tudo era difícil para mim. Então, o que eu digo para essas pessoas, é melhor abandonar a essa coisa de tradição, seguir a Deus. Porque Deus, Ele é fiel. Ele é o nosso protetor. Ele sempre, não dorme, sempre está firme para nos apoiar, para nos ajudar. Então, não há nada a confiar neste mundo. Apenas confiar em Deus. Cadeias são quebradas pela Tua presença. Jesus. Cadeias são quebradas pela Tua presença. Cadeias. Deus, meu Deus.